A Prefeitura de Santa Maria alterou os dias e horários de vacinação contra a gripe. A partir do dia 25 de maio, a vacinação contra essa doença vai ocorrer na rede pública de saúde apenas nas segundas e nas sextas-feiras, nos seguintes horários, das oito da manhã ao meio-dia e da uma às quatro horas da tarde. Os demais dias da semana serão reservados para as vacinações de rotina. O público-alvo dessa campanha nacional de vacinação são professores das redes pública e privada, adultos de 55 a 59 anos de idade, gestantes, puérperas até 45 dias, pessoas com deficiência, crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, doentes crônicos, funcionários do sistema prisional, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros e motoristas do transporte coletivo, portuários, idosos e profissionais da saúde. Conforme o Ministério da Saúde, a campanha nacional de vacinação se estende até o dia 5 de junho. A vacinação no interior do município e em algumas unidades básicas de saúde e estratégias da saúde da família também terá o horário e dias alternativos. Você confere todas as informações sobre esse tema através do site da Prefeitura, que é o www.santamaria.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.